Música Música Ai, 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 não sou nossa nem sofrida Volta a passar na rua, para o trânsito ouvido Alcança a carinha, o quarto dói no momento Ai, as pernas da carinha Ai, 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 não sou nossa nem sofrida Ai, as pernas da carinha Ai, 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 não sou nossa nem sofrida Ai, 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 não sou nossa nem sofrida Ai, 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 não sou nossa nem sofrida Vamos lá, minha gente, estou chegando Minha saudade, cura, solete, todo o sol Oh, minha gente, estou chegando Fico com o tempo, por aqui, só tem o mal Agora vamos lá, minha gente, estou chegando Fico com o tempo, por aqui, só tem o mal Estou, estou, e deres a minha, vai nossa, bacia, cantar-te o marido Estou, é isto, é namorados, que dizem, coitados, não é amor Estou, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só da hora Estou, não sejas francesa, tu és só da hora Estou, não sejas francesa, tu és só da hora Estou, não sejas francesa, tu és só da hora Estou, não sejas francesa, tu és só da hora Estou, não sejas francesa, tu és só da hora Amém. Amém.